Trabalha tem que aquecer, trabalha tem que aquecer Oi, dance, oi, death, oi, oi Trabalha tem que aquecer, trabalha tem que aquecer E aí, e aí, oi, oi Brechinha, a brechinha tá abitada Oi, ela tá abitada, oi, ela tá abitada Nós dois vinhabra, dois vinhabra tu Dois gingela Minha beimezinha Oi, é a beimezinha Ta, ta, ta Oi! Ela tá, ta, ta Oi! Ela tá, ta Vá, poisinhAs Oi! Oi minei Dois gingela Oi! Dois gingela Oito gingela Oito gingela Oito gingela Como é que tu tá Como é que tu tá Aqui, taqui, taqui, ta Oi! Tanto ela tá, ta Oi! Tanto ela tá, ta Como é que tu tá Oi! Dois gingela Vai, vai Olhinho, 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 olhinho... Poleninha, poleninha... Alô Garxinha.... E olha a Lorinha, toda a Rosarxinha... A Lorinha tá tal, não diga, ela tá tal... Vem a chacu-le, deixa a chucou... Que a lorinha vai, a lorinha vai A tasta, tasta Eu não dou ideia, onda Eu dou ideia, essa Se tudo ter certo Se tudo ter certo E aí Eu quero muito ela